Isso realmente acontece muito, né, as pessoas, você manda o programa e as pessoas, antes de fazerem o programa, olha lá que tem... A pessoa colocou no questionário, olha, eu gosto de pão francês, eu gosto de arroz branco, e aí o que você vai lá fazer? Uma sugestão de cardápio para a pessoa com pão francês, com arroz branco. E aí, de repente, a pessoa se assusta com aquilo e manda um e-mail já falando, Sérgio, mas o meu objetivo é para perder peso, tem aqui pão francês e arroz branco, eu não vou ganhar peso com isso. Mas aí, o que você recomenda a essa pessoa fazer? A pessoa se mandou o cardápio, aí a pessoa te mandou esse e-mail, no dia zero, ela nem fez a dieta. O que você fala para ela quando isso acontece? Se eu falo um milhão de vezes, posso repetir mais um milhão de vezes, que é déficit de calórico. Se você está em déficit de calórico, não tem como você aumentar seu peso. Imagina, se você, vamos colocar o mais extremo ainda, vamos colocar que você vai comer 4 sonhos de valsa por dia. Ali tem carboidrato por açúcar, por ali. Vamos dizer que dá 400 calorias, tudo. Se você, durante o dia inteiro, só comer aquele sonho de valsa, que dá 400 calorias por dia, você vai ganhar peso? Você não vai ganhar peso, pelo contrário, você vai ganhar peso pelo déficit de calórico, você vai passar fome. Tento mostrar exatamente isso para quem tem essas dúvidas, porque o mais importante está ali em déficit de calórico. Se você tiver déficit de calórico, você não vai ganhar peso.